Televisão, rádio e jornais que vieram de plataformas tradicionais e, portanto, com as suas características de modelo de negócio também muito específicas, tiveram que se adaptar, de facto, a uma internet, por exemplo, um SAP, que é um meio estritamente digital. Não tem nenhuma destas plataformas complementares, não chega a audiências por essa via. Portanto, nasceu neste meio, conheci-o muito bem e houve, inclusivamente, vários destes players, por exemplo, que foram nossos parceiros no passado, em que estávamos numa fase de modelo de negócio, que, de facto, o digital, para eles, era uma coisa, olha, alguém que me trate de isto, se calhar aquilo algum dia vai ter alguma importância, mas para já é pequenino, o core do meu negócio, neste momento, está tudo aqui numa determinada vertente, mais tradicional e, portanto, vamos estabelecer aqui essa partição. E hoje em dia, no fundo, o digital já está em todo o lado, portanto, lá está uma televisão, é digital, até na forma como é produzida, porque também teve grandes benefícios, até nos custos de produção, não é? A rádio também é digital e vai caminhar ainda mais para ter formatos digitais e, de repente, estar nos automóveis, também, numa perspectiva até mais digital do que o é hoje em dia, embora, neste momento, ainda tem um modelo muito tradicional, não fazemos rewind e fast forward na rádio, portanto, de facto, tem ali uma cadência e uma forma de trabalhar que ainda está muito agarrada ao modelo tradicional, mais até do que as televisões, porque aí já temos o tal fast forward e rewind e já baralha um bocadinho aqui a forma do modelo de negócio, o zapping tradicional já não existe tal qual era, não é? E o papel, claramente, e toda a parte também de revistas, teve aqui uma queda de consumo e migrou de uma forma muito acelerada para o digital. Em termos de modelo de negócio, a dificuldade sempre de toda esta indústria tem sido que, na verdade, a receita, a audiência, que no fundo vão buscar no digital e depois vai traduzir em receita direta, o inventário é disponível, não cobre a cadência que estão a cair nos outros meios. E, de facto, não o cobre por vários motivos, porque também a internet nasceu gratuita e, portanto, também nunca se libertou aqui deste formato. Depois acaba por ter aqui, do ponto de vista, quando falamos de publicidade e de modelos específicos desta área, uma tónica muito de cá, tudo se pode medir, portanto, sabemos exatamente se a pessoa clicou ou não e, portanto, acaba por haver preços que, efetivamente, do ponto de vista de margem, nós temos a noção que nos mestres adicionais eram margens muito superiores e que aqui não têm. E, portanto, sempre foi aqui uma luta, o melhor termo, acho que é mesmo em inglês, é o struggling para conseguir converter estes negócios tradicionais num negócio que no digital funciona. E daí também hoje em dia se está a tentar diversificar e trabalhar mais a subscrição, a verem vários testes de modelos pagos e perceber se, de facto, o utilizador está disposto a pagar por conteúdo, qualidade, referência, que, no fundo, também lhe garanta que não está numa lógica de fake news, porque depois surgem aqui os fenómenos também das redes sociais em paralelo, que também é uma realidade digital e também veículo uma informação. E, portanto, tudo isto, no fundo, é aqui uma alteração muito profunda do que se chama, no fundo, as cadeias de valores e a forma como as coisas estavam estruturadas e que exigiu, porque se precipitou e, de facto, vai acontecer, que estas indústrias se adaptassem. Portanto, foram, de facto, talvez as indústrias mais impactadas ao dia de hoje, no sentido de terem um modelo que estava robusto, que tinha capacidade de sustentação, com boas margens, e, de repente, tudo aquilo é posto em causa. E é posto em causa, eu costumo dar muito aqui depois o exemplo, novos players que apareceram aqui, Netflix, por aí fora, né? Eu dou muito o exemplo do Blockbuster versus Netflix, no sentido da capacidade, ou não, da adaptação a, e que é uma capacidade de adaptação que também existe muito investimento. Um Blockbuster, a dada altura, faliu aquele modelo de negócio e não teve, de facto, a capacidade de se reinventar e de reinvestir, e acabou por fechar. E o Netflix, por investimento compulsivo, no sentido de testar novos formatos e de passar no formato de entrega física via correio para o streaming e para o digital, mas depois, chegando ao ponto de produzir conteúdos novos, tem conseguido, de facto, vingar. Não sem desafios futuros, não é? Porque há imensa discussão ainda em cima dos nossos dias relativamente ao Netflix, porque à medida que outros produtores de conteúdos, muitos deles presentes no Netflix, também eles trabalham e vão caminhando no sentido de terem as suas próprias plataformas digitais online, de repente podem decidir tirar o conteúdo do Netflix e terem de facto o seu projeto ao lado. Portanto, o Netflix também não está a garantir nesse modelo. Volta, vamos à questão do i5 que não se calhar não dura para sempre quando vem o maior ainda, né? Mas aqui é quase a cadeia da alimentação. E portanto, sim, o Netflix tem que continuar a reinventar-se, fê-lo muito bem, extraordinariamente bem, também se discute muito que apesar de tudo a indústria tradicional, por exemplo, do ponto de vista mais de produção de conteúdo de Hollywood, ainda é quem leva a grande fatia do revenue, da receita, e o Netflix no margem não é tão grande quanto isso, apesar de chegar a muita gente, mas esta desintermediação do digital, portanto, chegar diretamente às pessoas e o eliminar aqui fatias da cadeia de valor, no fundo é aquilo que revolucionou toda esta indústria e que estes meios de facto têm que se adaptar. Portanto, continua a existir televisão e rádio e jornais e vai continuar a existir, mas simplesmente num formato diferente, chegando às pessoas por outras plataformas e depois a dificuldade é que também não sabemos muito bem o endgame, efetivamente, não é? Portanto, estamos agora nesta fase aqui dos streamings digitais, mas e quando isto tudo for uma Siri ou uma Alexa, onde é que aparece o conteúdo, não é? E como é que aí já distinguimos se o conteúdo é vídeo que foi produzido pelo jornal online ou se foi o vídeo que foi produzido pela televisão ou se foi o rádio que fez o vídeo. E no fim do dia é vídeo que chegou às pessoas por uma indicação ou uma chamada por voz, ainda por cima, não é? Portanto, como é que isto vai ser adaptado no futuro? Isto é, por um lado, o desafio, a dificuldade, mas também a motivação de querer trabalhar nestas áreas. Porque, de facto, não há um status quo que se diga, olha, agora vai ser assim e nos próximos 10 anos está nada, não é? Portanto, de repente, quando vem alguma coisa diferente. Tchau, tchau.